Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo pra vocês o terceiro vídeo aqui do canal de hoje, mano Pra quem não viu os vídeos anteriores, vai lá, visita o canal, beleza? Então é nóis Galerinha, eu tô com um mapa diferenciado aqui, um mapa que está estourando, que passou do jailbreak, mano Pra você ter ideia, passou do jailbreak E o nome dele aqui é do Bub... Bub... Bubbly? Gun Simulator, é Bubble, sei lá, pode ser alguma coisa assim, galera Mas tipo de chiclete aí, você vai ter que, vamos assim, soprar a chiclete, encher ela como se fosse um balão E já era, e como é que funciona esse jogo, galera? Ele é o mesmo criador do Mining Simulator Então, cara, não tem erro, não tem erro, é só você clicar aqui e você já começa a treinar aqui, beleza? E ele enche, galera, essa chiclete aqui O bug que eu vou ensinar pra vocês aqui, galera, é um bug muito simples Então, galera, olha só, o tema desse vídeo aqui é pra ensinar pra vocês esse bug Só que acontece, vou ensinar esse bug aqui e vou continuar com o gameplay normalzinha, beleza? Mostrando algumas coisas do mapa E o que eu tô começando agora, galera, ó, comecei a jogar agora Tô com 500 aqui de Bubble Blum, ou algo assim, sei lá como que é Não sei como é isso que diz, galera, mas é tipo chiclete Você vai enchendo, 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 soprando E aqui tem um espaço, galera, tem 45 de espaço Eu acabei de comprar aqui, ó Foi esse, esse flower, não, foi esse chiclete, chiclete aqui, ó Tem um chiclete aqui que mostra já, tá vendo, ó Ó aqui, ó, esse aqui, ó Comprei ele agora há pouco já, de 400 aqui Então a gente vai poder comprar outro ali que tem mais espaço, beleza? Vou comprar o que tem mais espaço aqui, galera, ó Caraca, mano, a bola aqui do Jeff tá me atrapalhando, mano Hum, peraí, aqui, ó, o jeitão dele Ó o jeitão dele, o mago O mago com uma bexigona gigante, bexiga É chiclete, né, pô, falando bexiga Mas parece, é um balão, cara, o cara tá fazendo Ele pode voar, galera Se ele der um pulo aqui, ele voa lá em cima, lá longe mesmo Gente, você pula muito alto aí Eu tô pulando Olha isso, galera Caralho, o cara pode voar Ele sumiu Olha isso, tá lá em cima, caraca, véi Eu vou subir lá em cima também Ele e o carinha voando em cima da nuvem, ó O cara voa É um pássaro, não é um avião, não, é o Jeff Oh my god Tô zoando E, galera, eu aqui comprei também, galera Isso aqui, ó Isso aqui serve pra você aumentar o espaço Esse aqui serve pra você encher mais rápido, entendeu? Aqui é o seu espaço aqui Então, é bem legal, né, galera É muito top mesmo Tem gente me ligando aqui, mas é de São Paulo Ah, meu Deus do céu Então, olha só Sou intermediante já E, galera, o bug é basicamente o seguinte Você segura que ele já começa a treinar Se você segurar, ele começa a treinar já Aí você arrasta até aqui em cima É um bug que todo mundo conhece, galera A maioria de vocês conhecem Mas muita gente não sabe que dá pra usar nesse mapa Você segura Que esse mapa aqui não é clicar, galera Esse é o super, entendeu? Desse negócio Que não é clicar É segurar o mouse E depois você puxa e solta aqui em cima Se eu tô aqui em cima Você pode correr Pode fazer, sei lá o que, ó E você nem precisa ficar segurando o mouse Ou seja, é um bug que ajuda você a treinar em modo AFK Mas você tem que voltar antes de 20 minutos Caso o seu espaço aqui seja muito grande, entendeu? É porque pra quem tem infinito é melhor Só que pra nós assim que tá Ah, vou ali na cozinha e tal Ah, vou fazer não sei o que Você segura e deixa aí, entendeu? Tem gente que demora encher o espaço Tem gente que demora muito Quando vai ficando mais forte e tal, entendeu? Ou seja, ó O rosa vale 1 Acho que esse rosinha aqui também A cor rosa, ó Vale 1 só Então quer dizer que 100 eu pego 100 De 24 eu pego 24 de dinheiro Entendeu? Então é assim que funciona, galera Ou seja, tem que mudar a cor aqui A minha cor Tem que mudar a cor do negócio aqui que eu vou pegar, né? Eu acho que tem umas aqui que já mudou de cor Já se altera, já É vermelho É cor vermelha Mas isso aqui não altera a cor não, galera A flor rosa tá assim Agora E como é que comprar as outras? Que é de outra cor? Será, hein? Eu nem sei Eu acho que fica aqui Será, mano? Ah, e agora, hein, galerinha? Ó, tem uns negócios aqui de pet Eu acho, galera, ó Negócio de pet aqui Vou vender Vou vender aqui rapidinho Nem entendo muito desse jogo ainda não, galera Mas eu tô aprendendo Mas vocês viram como é que funciona o bug, né? É um bug muito simples, então Cara, já vai deixando o seu lake aí Seu lake Ó Eu peguei o petzinho coelho O coelhinho tentucinho aqui Carinha de triste, mano Sei lá, de dó Tô zoando Continuando aqui, galera Vamos tentar voar depois Beleza? Ah, galera Aqui as coisas fracas Lá em cima Tem as coisas top Nem sei Tô rec, tô rec Rec Salve o Zecaio Salve Rafael Cauê O Pug Salve todo mundo aí Salve a Raíssa O Biel, né? O Biel O Biel O Marujibiel O canalzão Daora também aí Da família Blocks O Jeff também Então é nóis É nóis Uhul Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu pegar esse aqui Vou coletar também Coletamos esse aqui também Coletamos esse aqui de dinheiro aqui Agora vamos coletar esse dinheiro aqui Isso aqui é todo dinheiro Estão vendo, né? É todo dinheiro aqui Você coleta aí Dá três cada um Tem uns que é mais Mais espaço ainda, entendeu? Mas é nóis Galerinha, eu tô voando um pouquinho só ainda Mas, cara, eu quero chegar lá em cima logo, mano Veja a hora Chegar Oh, roubei a moeda do cara Ai, ai Vamos encher nosso espaço aqui, galera Não tava nem treinando, ó Tava só correndo por aí Ó, tô pulando bem alto já, hein Já já tô subindo lá nas nuvens já Vou começar a subir naquela nuvem ali, ó A nuvem mais baixa Eu vou pulando de um em uma Até chegar lá em cima, entendeu? É tipo algo que vai funcionar Mas depois, galera Qualquer coisa Vou trago um bug mais top aí Um bug bem mais bruto Bem mais forte aí pra vocês, beleza? Espero que isso não deixe vocês tristes Mas como é que usa o patch? Deixa eu usar o patch aqui Vamos usar ele Equipamos ele aí Ele dá duas moedas Ele dá duas Ah, ele... Olha, o quatro De quatro aqui aumentou O louco Ele é forte mesmo, hein Esse bichinho Então vamos ver se Quanto é que dá aqui, galera Ó, de 54 Quanto de moeda eu pego? Eu pego 54 mesmo Ele não aumenta o valor Mas ele aumenta Com a quantidade que você pega aqui, né? É bastante, então É bem legal Não é ruim, não Meu irmão tá com o patchzão dragão aqui, galera Deve ser muito forte Esse negócio aí Deve ser muito OP Ou é normalzinho Mas é do caro, né, galera? Deve ser o dos caras aqui, ó Desses caras É o épico dele, parece Caraca, mano Aí fica... Aí fica... Aí fica... Ó o farsinho, ó o farsinho Vamos encher mais um pouquinho aqui, galera Aí a gente vai tá comprando algo melhor, beleza? E tentando subir lá em cima, galera Tô muito fraco ainda Acho que quanto mais cheia, mais você voa Não sei como é que funciona isso Pode ser isso Não sei como que é Mas vamos tá vendo isso aqui agora Vamos ver o preço das coisas aqui Pra ver se a gente aumentou o preço já, né? Vamos ver aqui Essa aqui, ó De 500... Cadê? Não, esse aqui é um fraco Aqui, o de 500 De pizza Vamos pegar o de pizza agora, galera Vamos ver se ele é bom Olha só, já vi que é de 600 Tá aumentando aqui Vou comprar outro pet já, então Já, já Deve dar um pouquinho mais de... O valor dele deve ser um pouquinho mais alto Não, mas ele só aumenta mesmo, acho, galera Continua sendo rosa Acho que lá em cima que tem os negócios fortes, né? Olha, ele aumenta de 100 em 100 Tá vendo? Mas eu tô enchendo muito rápido esse negócio de 100 Ou seja, vou comprar outro bem mais fácil Vou comprar um pet, galera, agora Vou comprar outro pet, então Vamos lá, coletar mais aqui, ó Tá entregando já Caraca, mano Acho que é melhor... Acho que compensa mais você comprar o negócio Pra encher mais rápido o espaço Do que comprar o espaço, galera Não sei Caso você queira treinar em modo app Usando esse bug É melhor assim, né? Vocês que sabem aí É a escolha de vocês, beleza? Vocês decidem a sua forma de jogar Que fica mais legal ainda Assim Vamos ver se... Quantos pets pode usar, será, hein? Você pode usar um só, será? Eu peguei um kit aqui É três pets Três pets pode ser usado Meu irmão falou pra mim Ó, esse aqui, ó Ele... Aqui, ele dá dois... Ah, ele dá dois Esse negócio aí Ah, de enche, ó Enche mais também Ele é a mesma coisa que o outro Ele não dá nada melhor que o outro não Mas tá... Tá bom já Já é um bom início já, galera E a diferença é em alguma coisa já, né? Vou começar a encher mais aqui, ó Ô, galera Você também pode ficar... Aqui também, né? Pra você ficar treinando aí, ó Você fica pra vender, ó Ele vai vendendo sozinho mesmo, ó Você vai colocando aqui Ele vai vendendo sozinho automaticamente Vamos enchendo a bexiga aqui assim Você vai enchendo, pronto Você usa o bug, né? Seu favor Você puxa lá em cima E solta Pronto, galera Agora fica treinando aí sozinho aí Enquanto fica, tipo, vendendo Ou seja Esse bug, galera Fica melhor assim Agora que eu descobri Caraca, mano, nesse vídeo mesmo Porque assiste até o final Viu, né, mano? Que o bug em si Ele é muito top Por causa disso, galera Simplesmente você deixar em 20 minutos E depois você volta Ou seja Tá aí top, né? Tá ficando um treino Tá pegando aí E vendendo toda hora, entendeu? Ó, em 50 Em 40 ele tá vendendo, galera Mas caso você compra outro negócio Melhor aí pra encher mais rápido Fica melhor ainda, né? Caraca, mano Muito top, cara Olha isso aí Então esse bug funciona Da seguinte maneira aí, galera Você fica vendendo Não precisa ficar esperando encher, né, mano? É isso que eu errei Mas tá bom Acho que muita gente chegou a ver ainda no vídeo, né? Acho que muita gente chegou a ver ainda Então dá GG pra nós aí Ó, completa as missões aqui também, galera Pra você coletar a moeda Tá vendo, ó Você pega as moedas bem top Peguei mais 100 ali Naquela missão Beleza, então é bem épico também isso aí Pegar as moedas E assim vai, galera Assim eu vou comprar logo Um negócio lá que encher mais rápido ainda Ou outro pet, né? Vou comprar outro pet já aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que muita gente já viu já, né? Sobre esse bug Como é que ele funciona mais ainda Melhor ainda Vamos pegar esse aqui, ó Vamos ver como é que é esse aqui Caraca, mano É um dog, mano New pet discovery Discovery Deixa eu ver se mostra aqui Mostra não Então tá de boa Vamos usar outro pet aqui, ó Pronto Três pets equipados Esse aqui dá moeda Aquilo ali dá moeda, parece, galera Deixa eu ver aqui Ó, ele dá moeda Esse aqui Ele dá moeda Ele dá duas vezes Duas vezes mais moeda aqui Será que é esse aqui? Duas moedas? Nem sei o que é isso aqui Mas ele dá isso aí também Então vamos ver Esses aqui no chão, ó Acho que é essas moedas aqui Que ele aumenta, né? Ó, é a moeda ali no chão Que eles aumentam, galera É a moeda que você pega no chão Ele dá uma quantidade maior Duas vezes mais, entendeu? Ou seja, tem um dois aí Que dá duas vezes mais Ou seja Dava seis Dava três Três Eu acho que dá duas a mais Duas moedas a mais Agora entendi Ou seja, de três Foi pra Seis Aí depois de É, foi pra seis Depois foi pra nove Então foi três vezes mais no caso É tipo isso Nem tô entendendo muito bem Mas tá de boa Mil e pouco já, galera, ó Já tinha comprado outro patch, hein? Vocês viram aí, né? Vamos ver se a gente compra Outro patch aqui De dois mil Três mil e duzentos Caraca, três mil e duzentos É muita coisa Não aguenta tudo isso, não Vamos tá pegando então, galera De mil e seiscentos aqui Pra gente ter mais ainda Esse espaço, beleza? Mas, galerinha Esse foi o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Vamos tá vendo aqui, ó Como que seria Esse aqui, esse espaço Espaço é mil e centos Poderia comprar espaço Mas não quero só comprar espaço, não Quero comprar Esse aqui Flavor Aqui ele tá de mil e seiscentos Então vou comprar esse aqui, galera Então Mas então é isso Tamo junto, até a próxima Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa muito like Comenta aí embaixo o que você achou, beleza? Tamo junto, até a próxima E falou!